Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar? Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Eu não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Eu vou me indignar e chegar Deus dará Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra mim jogar no mundo, tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado e me botar cabreiro Na barriga da miséria eu nasci brasileiro Eu sou a Lídea Descalvado Pé Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Eu não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Como é que vai ficar ou negar? Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus não dá Eu não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Eu vou me indignar e chegar Eu vou me indignar e chegar Deus dará Jesus Cristo ainda me paga Um dia ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre titica Vou correr o mundo afora dar uma canjica Quer pra ver se alguém se fala Quer pra ver se alguém se bala ou ronco da cuica Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar Não vou duvidar ou negar E se Deus não dá Eu vou me indignar e chegar Deus dará Deus me deu mãos de veludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu pernas cumpridas e muita malícia Pra correr na praje bola e fugir da polícia Um dia ainda eu sou notícia Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Eu não vou duvidar ou negar E se Deus dará Eu não vou duvidar ou negar Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Eu não vou duvidar ou negar, negar E se Deus não dá Eu vou me indignar e chegar Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso, simplesmente quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu dou porrada a três por quatro e nem me despenteio Porque eu já tô de saco cheio Eu não vou duvidar ou negar 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 Eu não vou duvidar ou negar